Eu acho que eu me encontrei no pop só quando eu encontrei tudo isso que o pop pode proporcionar, assim, sabe? Tudo que eu posso fazer dentro do pop, assim. O pop, ele não é só música. Eu acho que ele engloba toda uma cultura, assim. E você cria toda uma história, assim, dentro do álbum ou da música que você quer propor, ou do seu momento de carreira. Sou de volta. Cara, eu sempre fui assim, né? Eu quero estar do jeito mais natural possível, do jeito que eu nasci, sabe, assim? Mais ou menos, porque a boca realmente eu prefiro manter. Mas ao mesmo tempo é uma mistura também, é tipo assim, a maquiagem pesada, a... O cabelo platinado. O cabelo platinado, era tipo um escudo de tipo... Era meio a roupa da Luísa Sons. Era a roupa, e agora eu tô tipo de mim de novo, eu tô morrendo de medo, tô morrendo de medo, massa.